É a fonte do funk, é o bonde do bagelão, porra! Rebola pro pai, eu não ligo pro que o povo pensar, sei que foder contigo é bom demais, vai sentando e me presentar, dá-se gostoso e rebola pro pai, eu não ligo pro que o povo pensar, sei que foder contigo é bom demais. Se a família não te quer, mas quem tem que gostar de você sou eu, o falso amigo eu sei quem é, só fala mal de você porque nunca te comeu, sei que não quer ser minha mulher, mas beijo é gostoso e sentando aí fodeu, vai sentando e me representar, dá-se gostoso e rebola pro pai, eu não ligo pro que o povo pensar, sei que foder contigo é bom demais, Vai sentando e me representar, dá-se gostoso e rebola pro pai, eu não ligo pro que o povo pensar, sei que foder contigo é bom demais. Tchau, tchau, tchau.